Capricórnio, bem-vindo ao seu horóscopo diário, você vai ter a oportunidade de rever o seu juízo sobre uma pessoa próxima, você está mostrando mais seus sentimentos e tem a necessidade de se afirmar e de expressar seus pensamentos para si, sentir mais pleno com você mesmo, humor. Hoje as coisas vão avançar a uma velocidade relâmpago, você será capaz de se tornar útil e, até mesmo, indispensável. Amor, você sente uma imensa necessidade de segurança emocional, comunique isso ao seu parceiro sem rodeios, apenas seja você mesmo, sempre sincero. Não é ruim admitir algumas fraquezas, dinheiro, novas amizades são uma fonte de satisfação para você hoje, é uma boa hora para construir alianças, trabalho, compare sua situação com a dos outros, isto lhe permitirá adotar uma postura mais objetiva. Tenha um bom dia Capricórnio, até amanhã.